Falando em esportes, 7 horas e 34 minutos, agora sim a gente fala a respeito dos Jogos da Melhor Idade, porque Três Lagoas, conforme eu disse, está movimentadíssima nesta semana, muitas pessoas de fora participando deste evento que é tão importante, tão bacana de ver. Para a gente falar sobre esses Jogos da Melhor Idade, nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a Secretária de Esporte da Juventude Lazer, a Márcia, o Hulk também, que trabalha na Secretaria da Juventude Esporte Lazer e estamos recebendo aqui também a diretora-geral dos Jogos, a Karina Pereira, que é da Fundo Esporte. Eu quero agradecer a presença de vocês, bom dia e sejam bem-vindos. Bom dia, bom dia a todos. Bom, vamos começar falando com a Karina, que é a diretora-geral dos Jogos da Melhor Idade. Karina, conta para a gente o porquê Três Lagoas está sediando esses Jogos, é a segunda fase, explica para a gente como que funciona. No início do ano, nós abrimos uma candidatura em Três Lagoas, todos os anos se candidatam a sediar os eventos esportivos da Fundo Esporte. E a Melhor Idade, o ano passado já teve aqui, foi um sucesso e esse ano repetimos novamente. Então é sempre muito bom trazer os Jogos para Três Lagoas, uma cidade grande, ampla, tem uma rede hoteleira boa, que comporta um evento como esse, é um evento muito grande. Hoje nós estamos com 800 pessoas hospedadas na rede hoteleira. E aí são duas modalidades, tem que ter estrutura física, as quadras, tem que ter as canchas para fazer a bocha. Então é um município que tem esse privilégio de nos atender muito bem para esse evento acontecer. Quais jogos estão acontecendo em Três Lagoas? Essa aqui é a segunda etapa do Melhor Idade. Melhor Idade é dividida em três etapas. A primeira foi em Campo Grande no mês de abril, foram as modalidades individuais e duplas. E aqui está acontecendo a bocha adaptada e o vôlei adaptado. Porém, o vôlei nós temos três categorias. E o ano passado nós acrescentamos a categoria de 50 a mais. Então nós temos 50 a mais, 60 a mais e 70 a mais. Que maravilha! Então 800 pessoas de fora, quais são essas cidades que eles estão aqui em Três Lagoas? Não posso errar, né? Mas nós temos aí Maracajú, nós temos Campo Grande, nós temos Dourados, Ponta Porã, Laguna Carapã. Então não vou lembrar dos 28 municípios, né? Mas são 28 municípios visitantes, né? Com três lagoas, 29 municípios participando. E esses jogos estão acontecendo onde e quais horários? Bem, nós temos uma estrutura que é montada dos centros de convivência e o refeitório deles, que é na Arena Mix. Tem uma parte recreativa para eles, que é na hora do almoço e no jantar. E aí as competições estão acontecendo no ginásio municipal, na quadra da Lagoa e na Emes, que são vôleibol adaptado. E a bosta, ela está acontecendo em Castilho e em Ilha Solteira. Então a gente tem um número muito grande de atletas nessa modalidade. E aí o município, às vezes a gente não consegue ter três, quatro canchas. Nós precisamos de quatro canchas para poder executar esse evento. E aí estamos com dois municípios aí, vizinhos, parceiros, cedendo espaço para a gente realizar essa modalidade. Bom, e a gente tem visto, né, Ruki, muitas pessoas, essas pessoas de fora, da melhoridade, frequentando inclusive feiras, shoppings, cidade lotada. Isso é muito bom para o município, né? Então, Ana, a gente, quando nós fomos trazer para cá essa competição, né, já há vários anos, então ele é uma competição onde você agrega valores para o município. Esses valores são de ordem financeira, né? Porque, veja bem, sem ser as empresas de celulose em Três Agosto, a Fundo Esporte é que mais hospeda aqui em Três Agosto. Isso é palavra de quem são os proprietários de hotéis. Então eles ficam na expectativa, Ruki, vai ter esse ano? Então no começo fica ligando, vai ter? Então a gente ocupa uma grande parte dos leitos do município com essa competição. E outras competições que vão vir. Tem mais uma para vir agora esse ano ainda, né? Que é uma competição de jovens de 15 a 17 anos. Mas ontem eu pude estar no centro, hoje, na hora do almoço, várias pessoas circulando com sacolinha de compra na mão. Acho que você relatou que no shopping estava lotado. Meu filho também disse ontem que o shopping estava cheio dos idosos. A feira também. E na feira ali me ligaram ontem perguntando onde que ficava a feira para poder ir, né? Tanto é que a gente tem um grupo da coordenação. Ó, Juti não vai jantar, não sei o que, ele não vai... Porque estão indo fazer refeição lá na feira, na rede de alimentação lá, né? Então, esses jogos são um grande atrativo cultural para a Translagoa. A gente pode mostrar os nossos atrativos. Depois, se aquele deck ficar pronto na lagoa, vai brilhantar mais ainda esse jogo, porque eles acham uma lagoa maravilhosa. Os jogos acontecendo ali no ginásio pós-esportivo milanês ali, onde temos duas quadras, tem uma grande concentração de idosos lá. No intervalo, eles ficam perambulando ali pelo entorno do ginásio, né? Vendo ali as belezas naturais que nós temos. E depois que a gente tiver uma estrutura melhor da segunda e terceira lagoa, então, vai ficar mais bonito ainda. Muito bom, né? Então, a gente fica muito contente receber essa galerinha para cá, né? Porque vem municípios menores, municípios maiores, mas todos ficam na expectativa. No ano passado, teve uma grande visitação no Balneário Público Municipal. Eles visitaram, já conhecem. Todo mundo que vem para cá, olha o Balneário, como é que está? Então, a gente deixou aberto o Balneário para poder fazer a visitação. Então, tem shopping, tem agora a casa do artesão que fica no entorno, que o pessoal está indo lá visitar. Então, a gente fica muito grato com a Fundesport e está proporcionando isso para o nosso município, Ana. Secretário, é muito importante isso, né? É muito bom para a cidade ver toda essa movimentação. Como é primeiro por eles, né? Pelo essas pessoas da melhor idade, que já trabalharam tanto, já contribuíram tanto e agora estão aí nesse momento de lazer, mas praticando atividade física, que é essencial, muito importante e, ao mesmo tempo, aproveitando para o lazer também, né? Sim. Ontem, eu tive a oportunidade de descer lá à noite, fui no horário do almoço, porque, na verdade, eu, o Hulk e a Karina, a gente não para, né? E aqui em Treze Lagos não está acontecendo só os jogos da melhor idade. Dentro da Seja Juvel está acontecendo outros jogos, outros campeonatos também, né? E a gente não pode parar. E aí, ontem, nós fomos lá à noite e, assim, estava tendo o karaokê, estava tendo a janta, estava tendo o baile. Hoje também vai ter o desfile de Miss, que é muito importante também. Então, eu vejo que são diversas tribos ali, todas reunidas, né? E essas pessoas, eles querem viver o restante. Eu quero viver, eu quero fazer esporte, eu quero estar aqui. E eles estão dando o que eles têm de melhor e nós não vamos dar o que é ruim de nós, não. Nós vamos dar o que é bom nosso mesmo para eles, eles merecem. É o que ela está falando, né, Karina? A estrutura de Treze Lagos, isso é muito bom, ter os ginásios, ter o Arena Mix, para poder abrigar essas pessoas, os hotéis, enfim, de modo geral, a estrutura para a prática do esporte também, né? Nós também temos outros parceiros, como a EMS também. Nós deixamos também a Luloca sobre aviso, se nós precisássemos também do espaço lá da Luloca, né? Todos os nossos, as nossas pessoas, os servidores da Sergivel estão envolvidos nesses jogos. É uma semana, mas é uma semana que vai ser de excelência, pode ter certeza. Que maravilhoso, você falou do concurso de Miss, que vai ter que horário que vai ser esse concurso? Às 19h30. Aonde vai ser? Você é nossa convidada. Você e todos que estão assistindo, escutando, né? Que bacana, gente, se vocês quiserem prestigiar, né, saber qual que é a idosa mais elegante. Idosa, aliás, todos são, né? Mas é um concurso. Mas é uma competição. Não é idosa assim, não, viu? Tem umas que a gente até duvida, tem que olhar a documentação, viu? Tem idosa de 10 a 0 e muita gente no chinelo. Muito bacana. E as vestimentas que trazem. É! Nossa! Que legal, né? Eles criam expectativa nesse desfile de Miss e Mister, que pra eles é o máximo, né? Que bacaninha. A entrada é gratuita, paga com valor de graça? Não. Pode chegar lá e... É, pode entrar. Assim, a única coisa que é controlada por ser um centro de convivência junto com o refeitório, nós temos o controle do refeitório, né? Então, quem está lá na Arena Mix pra jantar é apenas quem tem o crachá que tá credenciado, né? Mas, como o Miss e Mister vai ser a partir das 19h30, então o jantar já vai estar acabando, a gente retira o buffet e as pessoas podem ir assistir tranquilamente. São bem-vindos. E em relação aos jogos, como que está a participação da comunidade? As pessoas têm prestigiado? Sim. É uma movimentação que as pessoas começam a avisar, né? Oh, tá tendo jogos lá e eles começam a assistir também. E é muito legal, Ana, porque, assim, são idosos. A gente tem uma população idosa, porque esses jogos, ele tem... Há muitos anos acontecem, jogos da melhor idade. Só que chegou em 2012, foi extinto os jogos do calendário esportivo do Estado. E aí, quando nós assumimos, eu falo nós, que eu sou da equipe do professor Marcelo Miranda, nós assumimos em 2015. E aí, eu fui uma pessoa, eu sou apaixonada, eu fui técnica do melhor idade. E aí, eu bati e falei assim, não, nós temos que resgatar esses jogos, que é muito importante pra população idosa. Aí, nós ficamos em 2015, quando começa um governo muito apertado, né? Mas, em 2016, o Marcelo não mediu esforços e nós retomamos esses jogos. E agora só vem numa crescente. Fazíamos uma etapa, só uma etapa com 800 pessoas. Hoje, nós fazemos três etapas. Então, porque o volume tá muito grande, né? Então, a valorização. E é muito bom a gente destacar o investimento que o governo faz. Esses jogos hoje, esses jogos aqui em Três Lagoas, tá tendo investimento do governo em torno de 1 milhão e 200. Que tá investindo nesses jogos. Com a hospedagem paga tudo pelo governo, a alimentação paga pelo governo. É um buffet. Ontem mesmo teve um idoso que chegou em mim e falou assim, cara, que comida maravilhosa. O que eu fiz? Eu levei ele lá dentro da cozinha. Falei, agradece a equipe, né? Então, ele elogiou muito a alimentação. Ele falou assim, eu venho todo ano e cada dia essa comida tá melhor. Eu saí daqui mais gorda. Ele falava. Então, assim, é um investimento alto, né? Mas é de valorização pra essa população que tanto contribuiu com o nosso mundo, né? Eles que contribuíram e agora eles têm que usufruir mesmo. Nós temos como dever investir nessa população. Com certeza. Proporcionar lazer, entretenimento é fundamental. Ocupar o tempo deles. E de Três Lagoas, tem o pessoal participando da cidade? Tem. Tem? Interessante. Esse termo, Ana, que você falou agora aí, chama-se qualidade de vida, né? Tanto que contribuíram. O retorno nosso hoje é pra melhorar simplesmente a qualidade de vida deles agora. E nossa, né? A gente tá legislando em causa própria. Porque a gente tá chegando aí. Todos nós vamos caminhar. A gente ali já. A participação nossa do município tá muito legal. Porque além da comunidade que fica ali no entorno que vai observar, tem os parentes, amigos, né? No estádio, na abertura, eu pude presenciar isso aí. Pessoal, ó, minha amiga lá de Juti tá vindo aqui. Então, o pessoal veio. Minha prima veio pra jogar. Vim aqui ver, né? Participar. Então, tem participado. Se for à tarde no ginásio, lá lotado. Quais são os horários? Claro, agora a nossa seleção de três Lagoas Feminino vai estar jogando agora às oito horas lá no Milanês. No Eduardo Milanês. Lá na Lagoa, né? Isso. E às dez, às nove e quarenta? Na Lagoa. Não. Não, no AM. Na AM. Na AM. Na verdade, começa às oito horas da manhã. Aí tem três jogos de manhã em cada local. Aí depois encerra pro almoço e volta às quatorze horas. Com mais três jogos em cada local. E ela sempre lá no Eduardo Milanês, na Lagoa? Com duas quadras, né? No Eduardo Milanês, Cacilda e lá no ginásio esportivo da AM. Tá. Lá na... Do Lar dos Idosos, lá da Tia Negra? Tá tendo jogos lá, não? Na Tia Negra a gente usava uma cancha de bocha. Só que por ser uma só, a gente precisa de quatro. Aí pra você colocar uma aqui, uma... Então, nós concentramos. Por isso que a gente concentrou o encastilho, que são duas canchas juntos e duas, né? A gente tá pleiteando aí, né? Juntou o governo do estado, quem sabe, um convêniozinho, mais tarde, a gente consegue fazer nossas canchas aqui pra poder realizar tudo aqui. Que maravilha. Quem sabe a gente não é beneficiado. Com certeza. Mas é legal que... Uma cantada aqui na nossa diretora geral. Mas é legal que movimenta a Castilho também. É bacana essa interação. É até pra eles conhecerem o outro município, né? E a gente tem... Que nem a Fundosport tem uma parceria com uma empresa chamada Qualy Salve, que dá toda a estrutura de saúde pras pessoas que vão pros outros municípios. Então, tem uma ambulância em Castilho, tem uma ambulância lá, com médicos, com enfermeiro. E a gente dá a estrutura de saúde pra eles aqui em Três Agosto, com a nossa estrutura. Então, estão muito bem atendidos nesse quesito, né? Tá muito tranquilo. Eu acho que a Ana esqueceu de falar da terceira etapa desses jogos, Karen. Não adianta ser. A terceira etapa, ela é uma dança coreografada. Que será em Dourados no mês de outubro. E é uma... Agora vai ser a quarta edição dela. Foi assim, o idoso, ele gosta muito de dançar. Então, nós já temos na primeira etapa, tem a dança de salão, que é o concurso também. E aí, nós falamos assim, mas precisamos movimentar, colocar modalidades diferentes, onde contemplar todos os idosos. Porque tem aquele mais ativo, que gosta de uma modalidade de vôleibol. Tem aquele que gosta de uma coisa mais pensante, que nós temos a dama. E a dança, eu acho que é a vida deles. E aí, nós lançamos... Na verdade, surgiu essa ideia na pandemia. Nós fizemos um concurso de dança online na pandemia. E aí, começou a surgir assim, não, nós temos que dar continuidade. Acabou a pandemia, nós vamos dar continuidade. E aí, nós colocamos a dança coreografada. Eles colocam de seis a doze pessoas, montam uma coreografia, e aí vai lá e apresentam. O ano passado foi em Ponta Purã, foi um sucesso. É assim, é um evento que todo ano cresce. O ano passado, nós tivemos duzentos inscritos, e esse ano, nós estamos com quatrocentos. Então, assim, tá dobrando, sabe? Cada ano... Então, a final vai ser em Dourados? É, a terceira etapa. Porque, né, não seria final. Porque são três etapas, cada uma, ela finaliza naquele mesmo momento. Então, a terceira etapa será em Dourados no mês de outubro. Então, aqui em Três Lagoas, a final vai ser domingo? Acontece todo aqui. O evento finaliza aqui. São as duas modalidades. Aí, nós temos algumas categorias que finalizam no sábado, né, do vôleibol, e algumas que finalizam no domingo, no período da manhã, e as bochas também, no período da manhã. Tudo lá, a final vai ser nesses três locais também? Não, nos mesmos locais. Nos mesmos locais. Quem quiser ver o joguado, eu quero assistir tal município jogando. Aí, a gente sempre publica, no site da Fundo Esporte, é publicado o boletim. Então, o boletim, toda noite sai um boletim, que foram os acontecimentos do dia, né, os resultados das competições, e com a tabela do dia seguinte. Então, quem quiser acompanhar, pode entrar no site da Fundo Esporte, está lá o boletim. Que maravilha, gente. Se você quiser participar, né, prestigiar, o pessoal da melhor idade de várias cidades, 28 cidades, inclusive o pessoal de Três Lagoas também, participando desses Jogos da Melhor Idade, compareça no ginásio municipal ali da Lagoa Maior, no Eduardo Milanês, ou no ginásio municipal Cacil, da Acre Rocha, ou na... O que é na EMS, né? O boletim. O boletim. O boletim da EMS. O boletim da EMS. O boletim da EMS, né? São os três locais que estão acontecendo jogos em Três Lagoas, em Castilho também, e Ilha Solteira. Isso. Ilha Solteira são os locais que estão acontecendo esses jogos. É muito bacana. Como que Três Lagoas está movimentada nesta semana, vocês podem perceber, muitos ônibus, inclusive, aí circulando, quando vocês verem esses ônibus nesses locais, shopping, feira, em outros locais, são esse pessoal. Vai lá, prestigia, muito bacana. E eu quero agradecer a presença de vocês e deixar os microfones abertos, Marcia, para você, primeira secretária, para poder concluir aí, enfim, convidar a população para prestigiar. Eu gostaria muito de deixar o convite para hoje. Hoje vai ser o nosso desfile lá, a partir das 19h30, das MIS. Eles ficarão muito satisfeitos em ver a população de Três Lagoas lá também, prestigiando. É um trabalho que, assim, a gente para tudo para fazer, para desenvolver. A equipe da Sejivel, com todos os servidores, abraçam mesmo esses jogos da melhoridade. E, bora lá, vamos lá. E é importante recebê-los bem, porque levam uma imagem boa da nossa cidade, né, Marcia? Mas Três Lagoas sempre abraçam, né? Todos que chegam, né? E não vai ser dessa vez que vai ser diferente. Exatamente. Com certeza, Hulk. A gente tem andado, se você tem ideia, Ana, é trabalhando nas competições em outros municípios, né? Então, estamos sempre cobrados. Poxa, e aí, Patrôs Lagoas, quando vai ser? Então, os amigos que são técnicos, os atletas, né? Então, a gente tem recebido jogos de todas as categorias, de 12 a 14 anos, jogos escolares de 15 a 17, dois da melhoridade. A gente, terminando isso aqui, de 8 a 13 de outubro, vamos receber a terceira divisão do vôlei e basquete, vôlei e futebol de salão aqui em Três Lagoas também, em parceria com a Fundo Esporte, que tem um público estimado mais ou menos nesse mesmo patamar, né? Ocupando mais ou menos oito locais de competição aqui dentro do município. Então, a gente movimenta, vai ser naquela semana do saco cheio, né? Então, a gente movimenta bastante também o município. E dizer que Três Lagoas, sim, tem uma estrutura maravilhosa, a gente só tem a melhorar essa estrutura, ou com algumas novidades que chegarão por aí em breve, com certeza, de estrutura, né? E a gente espera que isso aconteça, para que a gente atenda melhor ainda mais, todo o estado, né? Seja parceira do estado, no caso seria a Fundo Esporte. A gente agradece de coração a Karina por proporcionar para a gente esse trabalho, porque se trabalha arduamente, é direto. É 24 horas com o celular ligado para apagando o incêndio, porque parece, jogos é assim. Embora para outra, pode acontecer alguma situação que você tem que ir lá com a secretária, secretária, precisa disso, ó, pulamos. Mas a gente consegue ser parceiro e conseguir sanar todas as condições adversas que ocorrem, né? E a galerinha... Nada vai acontecer se não estiver junto. O servidor, a secretaria e a Fundo Esporte. Se um desse falhar, não acontece. É, a parceria é importante, né, Márcia? É verdade. É, eu quero parabenizar Tres Lagos, em nome da secretária Márcia, porque, assim, a estrutura é uma parceria. O governo vem com o financeiro, uma parte do financeiro, né? Porque tem um investimento do município também. A gente vem com a estrutura organizacional, só que a gente, quando traz para o interior, a gente precisa do apoio do município. Senão o evento não acontece, é o que a Márcia falou. Se não existir parceria, não existe no evento. E, assim, desde o primeiro dia que nós chegamos aqui. A gente... Ruk é o nosso interlocutor aqui. Mas liga para o Ruk. Ruk, já vou falar com a minha secretária. E a Márcia está sendo, assim, espetacular, né? Assim, pronta. Tudo que a gente pede, ela oferece não aquilo que a gente pede. Ela oferece melhor daquilo que a gente pede. Então, assim, os idosos estavam lá começando a cantar. A gente com o celularzinho, pegando um karaokê. Falei, Márcia, você não consegue uma TV para colocar aqui? Para colocar... Aí ela ligou para mim. Karina, não consegui a TV. Eu consegui um painel de LED. E penso o sucesso que está sendo lá na Arena Mix. Todos os dias, eles cantando. Porque é um karaokê. Eles estão, assim, deslumbrados com o momento. É um momento para extravasar mesmo, é para viver. Eles vêm competir? Sim, eles vêm competir. Só que eu acho que o laço de amizade que eles estão criando e o momento de diversão é muito maior. E eu quero, assim, colocar Três Lagoas como um exemplo de parceria mesmo e de sucesso. Porque estamos sendo muito bem recebidos em Três Lagoas. Que maravilha, que continue assim, né, Luque? Ana, só para você ter ideia, a gente vai encerrar no sábado à noite, dia 31, com um baile para eles. O Curapuru de Campo Grande, que o secretário Marcelo enviou para cá, né, da CTS, da Cultura. Eles dançaram um baile de qualidade. Então, acabou o jantar, o forró começa. Que bacana, que eles gostam, né? Só para fechar, Ana, o nosso secretário estará hoje no desfile, tá? Ele apertou a agenda dele, me confirmou hoje à noite, vou, Karina, eu consegui encaixar. Ele vai vir para o desfile, amanhã vai voltar correndo, porque ele tem uma agenda muito cheia amanhã. Mas ele vem para prestigiar esse evento também. Que legal! Então, Marcelo Miranda estará conosco hoje à noite. Que maravilha! A gente fica feliz em ver essa parceria, enfim, essa união, esses jogos acontecendo em Três Lagos. Isso é muito bacana, sucesso e parabéns por vocês, né, pela organização, enfim. E aos idosos também, se você puder estar com um tempinho em casa e lá nos ginásios prestigiar, é muito bacana a participação da população. Vamos lá mostrar o que o Três Lagoense tem de melhor, receber bem essas pessoas de fora. Obrigada, meninas, pela presença de vocês, tá? Obrigada, Mariana.